Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Pra gente fazer o nosso CD de marquinhos bem gostoso, bem legal, hein? Desse jeito. Vamos lá! Vamos lá! Sem você, seu jeito de me amar me faz enlouquecer, meu eterno amor, não vivo sem te ter. Ao mundo inteiro vou dizer, que o nosso amor é pra valer, me entreguei de coração, pra ser feliz. Ah, Didi Moisés! Porque o destino mudou nossa felicidade. DJ Moisés Santiago. E aí, Miruda! Porque eu faço amor com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? E o nosso amor! O nosso amor foi... Vem e diz pra mim que também me amou. Vem e diz pra mim que também me amou. Vem e diz pra mim que também me amou. Vem e fazer feliz pra sempre amor. Moisés Santiago. Estamos no Biruda, desse jeito! Me abraça e força, não diga que é o fim. De joelhos peço o fim. Moisés. Tentou parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer. Aí, tu lembra logo, hein? Lendo mais de você. Olha o coração como é que dá! Abre coração... Uh, 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 insensato De joelhos te peço, chama por teu nome Não vá, não vá, jamais se levar Só no batidão, só no batidão Só no batidão, só no batidão, só no batidão que eu quero ver Bigas Malte e Banda Melodias As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou longe de você Vem de volta, me faz requerer Vem pro Biruda, tudo bem! Com os cunhados, tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Lague é de fogo, fez me apaixonar Eu e você, a onda e o mar Com os cunhados, vou por te dançar Eles estão de Bujarão, Pará Alain e Anderson, Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu, equipe cruel Quando faz amor Se olha no espelho Será que você, gosta mesmo de mim? Vai me dizer, que era pra sempre Isso é amor, ou uma doce mentira É nesse game, ó Alô, baby E aí? Mas quando está só Sem molde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito E um minutinho é desse jeito hoje no Mingão, é? Coração quebrado e orgulho inteiro Como é que é? Amar assim Jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim É se morrer de amor E agora? DJ Moisés Vai pra cima, meu DJ É o Viruta Nas Marcantes Assim Eu sei que agora Quero voltar para mim Mas não sei se ainda Sinto o mesmo por ti E aí? E agora eu mudei Não sei se te quero Aqui Já não é o mesmo É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Olha o parceiro das Marcantes, papai! Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai, se eu souber Ai, se eu souber Se que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mais Tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez É, Billy! Valeu! Todo mundo falou Que o nosso amor Era? Era frágil demais Frágil demais Que não era capaz Daria sim! Daria sim! Mas não o fez ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Te dedica essa aí Que eu quero ver Vai! Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Vai! E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu, 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 eu Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Aí de repente Olha só Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Eu tô Na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Digo que está você Não, nada, nada Não, não, não Eu vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola O mundo gira, né, cara? Fiquei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei Malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Cê pensou o quê? Cê pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Olha as marcas, papai! Um rosto tão lindo assim Você me apaixonou E agora, como é que é? Agora que toco em ti Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Mas foi pena Que acabou Me dê mais Quer mais? Ah-ás Me dê mais Me dê mais Se sonhei Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Mas foi pena Que acabou, me dê mais Me dê mais, me dê mais Um minuto a mão Tudo bem, vou compensar Tá difícil segurar De esconder o que aconteceu Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas vacinei, me deu amor A sua melhor amiga, olha aí Sua melhor amiga, é minha amante No caso escondido, você não percebe Que passo com ela, várias noites a nos amar Sei que arrisco o nosso amor Quando me entrego pra ela e te deixo só Você não vive o contor de falhas Esse meu defeito não matou Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encamei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Quadra junina Chegamos no Biruda Oi 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 Segura 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 Quadra jurina cheia do birudado Como é que é? Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada, já chegou o tempo que iria Foi a tarde, mas a sorte da beleza quis ir Vai lá lá, vou cantar de alegria Que espera sempre alcançar meu amor Já me vizia Vinha raiô, rastro na areia Minha cereza, João é o amor Vinha raiô, rastro na areia Minha cereza, João é o amor É São João, é São João Quadra jurina, se braça, se é, se é, se é Se biruda, se biruda Se bora a moçada, segura a pisada Só nas abombadas, só nas sanfonadas Eita com papai Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia, nós vamos dançar, vamos... É o Arraia do Biru! É quebra pra lá, é quebra pra lá, e nós vamos ganhar em primeiro lugar. O que que tem hoje? Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita, o São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Ah, tá aí! Olha a galera na quadrilha! Meu cavalo forte faz mil égua se cansar, da batida do chicote num galop da beira. Meu cavalo alazão saiu do clarão da lua, meu famoso garanhão, cavalgando todo mundo. Eita babaca! Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira, em Madugna alegra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar, uma louca de medeira. Ui, 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 ui... Ui, 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 ui... Ai, 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 uma louca de medeira. Ui, 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 ui... Três minutos da alegria, três minutos da alegria E vai, que vai, vai no minuto da... Vai desse jeito! No rezado, na ciranda No imaginário popular Na vaquejada, na batucada No alto do bumba, meu boi bumba Morte e vida civilina Casa grande, senzala, alto da compadecida Ariano, Suassuna e João Cabral São páginas, retratos dessa vida João Grilo, Cancão de Fogo Pá de inciso e Lampião Banda, cabaça, o nó, venda e renovação Espinho e fulô Cante lá que eu canto cá Batativa do açaré Cavalhada, candomblé Analca, tarineta Cantoria, cavalhada Mandando uma arujada Porró de balada Pula, sai do chão Que eu quero ver Agora vai! Quem tá feliz Joga a mãozinha lá pra cima Só quem tá feliz Só quem vai amanecer Quem não tem hora pra chegar Em casa, joga a mão pra cima E sai do chão Cabe as mulheres solteiras Do minuto, levanta a mãozinha Everywhere you go Lights flash All you gotta have Is the cash Why? If you're able It's time to have a label Designer music Designer music Designer music I don't even know What it means Stick it on your shoes Or your ding If Calvin says it's mashing It's got to be in fashion Designer music Designer music Tizana Music Tizana Music Tizana Music Desce de bancílio, de bancílio, de bancílio, de bancílio De bancílio no biru da minha irmã Asas livres Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio Moisés E com você também quero alegria Fala assim pra ele, vai Fala Gosto muito de você Eita, menina Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar E você gosta, né? Gosto muito de você Alô, baby! Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não E aí, baby! Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viver em paz Com você Eu viver em paz Com você Moisés Santiago Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei em nosso corpo E aí, né? Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu carro Albiruda, NSG! Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Vou caminhar Banda 007 Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei em nosso corpo Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu coração Já, já, descinta de novo a parada, meu irmão Sua boca é minha Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Vou caminhar Alô Como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais A saída do Viruda Ele vai acabar ligando pra ela de novo Sei que está namorando Parece estar feliz Homem que não aceita o fim do relacionamento Meus parabéns, felicidade É isso aí, né, cara? É isso aí Mas de repente, né? Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a compra, não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar E falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Ah, DJ Moisés E você ama Você foi só assim E aí? Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo, mas não vai Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nos dois O que aconteceu? Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Dez horas passam Olha, faça tudo, mas não vai Arrocha 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 Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Você me amou do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 E agora? Agora vem dizer que não me ama mais E os plomos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Eu quero ir, quero ir Talvez uma quente agora sim Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Quem me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero ir E você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo E a minha dançarina E a minha dançarina Lore da Iguagês Bora Lore É você É você no peru É você no peru DJ Moisés Vai pra cima Meu DJ Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Sabe por quê? Porque me magoou E aí? Machucou E você Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no cente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer Que bem quer Como foi no cente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Como é que é? Meteoro Incomparável Do Pará Meteoro Só você vai me tocar Meteoro Incomparável Do Pará Meteoro Só você vai me tocar E aqui alguns minutinhos DJ Rafael Absoluto Da membra Sacudim Moisés Moisés Minha paixão Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão De repente um dia você voltar Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minha paixão Éis o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Só pra dizer o quê? Só pra dizer te amo É um convite pra voltar É um convite pra voltar Com loucuras e seduções Meu amor eu quero te Me amou É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto É imenso e verdadeiro Só? Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará DJ Moisés Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos não dependem De meu corpo Só dessa vez Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais Jamais me diga Vou embora Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso Te peço Fica sem medo Entenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede Deixa a parede Isso não faz sentido Escute o que tem aqui E tem aqui E tem aqui E tem aqui Let's make a promise Let's make a promise With you and me Let's just be honest Who you gonna bring Nothing can stop us Even the light That falls all around us Do there'll be After the voices Beyond the clouds Over the mountains Will run away The hope's never happy Life's when they're Yeah! Yeah! Let's 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser, sou criança, eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor assim, 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 assim Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, 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 tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua visa a me tocar Como se fosse os carinhos seus E a Lore que tá de fuga hoje, né Lore? São os seus sussurros na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só pensando em ti Vem pra mim, está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Eu preciso Eu preciso desse amor Ré Resolvemos É sucesso Mais uma noite Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Não vai Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? E o que será? O que será? Na minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E as pessoas arrumam o jeito Uma maneira De poder Te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Quem nunca morro Nunca morro Nunca morro Ninguém E você Você ouviu Você já viu Que é fantástico O DJ Dinho e Toninho Agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem Que vem do altar Muito som Muita luz Toda tribo agitava Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Tupinamba Eu te encontrei O amor É assim É assim Meu amigo Eric Chega também Pra sacudir E logo mais Gê Rafa Absoluto Eu me entrego Assim Sem razão Dale, dale, dale Eu quero ver É 24 horas 24 horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais Para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria Tanto te conhecer Com uns super telões E a metralhadora Fico alucinado Louco de paixão E tá pegando fogo Com meu coração DJ L só vai agitar DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado Pode metralhar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Louco por você Meu aguinho de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Louco por você Meu aguinho de fogo Vou te ver Vinte e quatro horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer Com os super telões e a metralha do orar Fico alucinado louco de paixão E tá pegando fogo pro meu coração DJ L só vai agitar DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode metralhar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Eu aqui de fogo vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Obrigado a todos vocês aí que eu gostei do Bajê Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs E lại We're back We'll be back We'll be back